Olá, meu povo! Olha que situação! Você comprou uma passagem aérea, tipo assim, você vai para São Paulo, de São Paulo você ia para Curitiba, de Curitiba você ia para o Sul, ia fazer uma viagem em direção ao Sul. Só que você comprou um pacote, tá? Não, vamos melhorar um pouquinho. Melhorar não, mas o que é mais dinâmico, acho que aqui no Brasil não tem muito esses pacotes, mas na Europa, como é pequenininho, tem isso. O que acontece? Na Europa você compra um voo para Portugal, depois vai para Londres, vai para a Inglaterra, da Inglaterra vai para a Itália ou vai para a França, tem isso. O que acontece nesse caso aqui? O cara, ele não foi, ele não decolou, ele não voou no primeiro voo. O que a empresa aérea fez? Cancelou, cara, ela cancelou todos os outros voos. Pegou, simplesmente cancelou. Só que o cara pegou um outro voo e foi para Portugal. Só que de Portugal, quando ele chegou lá, ele sabia que no dia tal ele ia para a Itália. E aí quando ele chegou lá para voar, já estava cancelado aquele voo. E ele entrou com uma ação indenizatória e ganhou. Exatamente, olha só o que o STJ disse. Falou o seguinte, ó. É abusiva a prática consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque do voo antecedente. Então é isso que foi julgado aqui. Vou parar por aqui. Vou deixar isso aqui para os viajantes de plantão. Vou deixar o julgado para vocês analisarem, comentarem. Estaremos aqui à disposição. Espero ter informado. Continue conosco. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho